É como diz aquele velho deitado de brega e louco, todo mundo tem um pouco, e eu convido você de casa, você do auditório, já para ver o que aconteceu em mais uma eliminatória, em mais uma etapa do Brega Está. Começa a quinta semana do Brega Está 2009, aqui no Clube do Brega. Primeiro candidato ou candidata no Brega Está 2009. Número 3. O nome? Vicente Neto. Número 11. Lúcia, minha expectativa é que vença o melhor, né? Número 18, número 18, vamos ao terceiro, Zezinho, é o Zezinho, tudo bom Zezinho? De Castro, é muita emoção em saber que fui novamente sorteado, é a chance que eu tenho de corrigir a minha falha. Obrigado! Brega está 2009 aqui no Clube do Brega, do nosso amigo Silvino Neves. Fui! Brega está 2009, aqui no Clube do Brega está 2009. e no Brega está 2009. Estamos aqui no Estúdio Rádio Adora com mais quatro candidatos ao Brega está 2009. E no trem que eu viajei, conheci um moço triste, que a felicidade um dia esqueceu. Me falou de sua vida, seus anseios, suas mágoas, ele era tão sozinho como eu. Fatalidade, o amor surgiu tão de repente, até mesmo tudo traz uma esperança, é uma fatalidade. Muito bem, pronto, valeu, valeu. Maraná, eu acho que ela está... Na minha opinião, eu não quero nem meter na sua vida, porque você que é indicada aqui para ser a característica do mais... O que é que tu acha? Não está linda aí? Eu acho que hoje arrebentaram. Hoje ela foi a candidata até agora que melhor se apresentou. Tanta coisa legal que o visual está impecável, viu? Muito bem. Olha, tem um que bozinou ali, mas eu gostei, adorei. Vicente, muito bem. Diga, seu Vicente, né? Comece a cantar bem direitinho a música para a gente ouvir, tá bom? Meu sonho é minha amada, só comigo e tudo bem. Mas acorde no instantinho, se sonhar com mais alguém. Valeu, boa sorte. E essa calça dele pegando marreca tá... Tá gostando. Vamos conversar com o terceiro candidato. Quem deu um pouco de atenção, quero abrir meu coração e lhe contar do meu fracasso. Mas ela pode ter desejo, suspirar com outros beijos e prazer em outros braços. Mas amor, se ela não tem, amar como eu ninguém, eis aí o meu fracasso. Valeu. Muito bem. Zezinho B.S. Vamos conversar com o quarto candidato. Você é luz, é rai, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é sim, não, e nunca o meu não, não. Quando tão loucas, me beijam na boca, minha mão no chão. Eu sou brega, está, você é paixão. E até um bordão, né? Ele canta, chama de um cachorro. Ele manda da afinação. Ele manda da afinação. Ele manda da afinação. O cara tem que cantar, né? Não, você saber quem é que presta. Ele presta. Tem muito que aprender sobre a primeira tranquilidade. A minha opinião, eu concordo com você. Eu concordo com a terceira também. Eu estou aqui com um desejo no seu Vicente. E agora chegou o grande momento. Expectativa total, adrenalina total. Aqui os quatro candidatos no estúdio Radiadora. Vamos já saber com o Paulo do Brega. E ele vai dizer os dois candidatos. Nessa quinta semana do Brega está 2009. Uma alegria total. Hoje foi difícil, muito difícil. A Lúcia cantou legal. O Vicente cantou bacana, bacaramba. O Zezinho Bess também e o Cleio Santos. Mas como infelizmente tem que ficar só dois, né? Os outros dois são... Não vão chorar, né? Não estão sobrando. E vai ter um solteio na próxima quinta-feira. Quem sabe volta. Mas hoje o escolhido foi Lúcia Alves. Lúcia Alves. E aproveitando a repescagem, teve só dois, óbvio. O Zezinho Bess está... Pois é. Então, agradecendo os técnicos. Joaquim, que editou os VTs. E o Glauber, que é o nosso cinegrafista em Capriú. E o Gênero. 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 Obrigado.